Saudações Elimitas, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, vlogzinho aí pra vocês. Cara, faz muito tempo, eu não lembro qual foi a última vez que eu fiz um vlog aqui no canal, mas eu havia prometido pra vocês no último vídeo, o vídeo que eu fiz aí da estreia da nova temporada aí, trazendo, enfim, novidade aí, o retorno oficial do canal, eu havia prometido que ia mostrar aqui pra vocês um pouquinho dos bastidores, como que tá aqui o espaço novo, o estúdio, o templo, tem um outro espaço de poder que eu tô pensando em fazer aqui no meu quintal, que eu vou mostrar pra vocês como tá agora, ainda não mexi em nada, vou mostrar pra vocês cru, do jeito que eu peguei aqui a casa, e vocês vão acompanhar na íntegra aí do zero a transformação desse lugar, que é um lugar que não tem nada, é simples, mas eu quero transformar num espaço de poder ali pra prática elemental, pra prática xamânica também, enfim, mostrar aí algumas novidades aí de forma geral aqui dos bastidores aqui pra vocês. Antes de mais nada, lamento desapontá-los, mas não estou morando num castelo gótico aí, eu montei o estúdio no nosso quarto aqui, são, na verdade, a gente montou dois quartos, são dois quartos barra estúdio, são dois estúdios, o meu estúdio e o estúdio da AD, e aí tem também as camas, são dois quartos diferentes, mas também com os estúdios integrados, por assim dizer. Antigamente lá na outra casa, eu comecei assim, o nosso quarto de casal era também um estúdio, tipo, tinha um cantinho do quarto que era só pra eu fazer a gravação, o cenário dos vídeos e tudo mais, e aqui por disposição de espaço a gente optou por voltar a esse padrão. Teve uma época que eu tinha um quarto só pra gravar, só pra estúdio mesmo, então aqui eu voltei, a gente tá com o nosso quarto aqui, e aí nesse canto aqui, a metade do quarto pra cá é o cenário onde vocês viram aí, né, os últimos dois vídeos que eu tava gravando, é, pra quem perguntou, isso aqui é um wallpaper, tá, é um wallpaper 3D aí, esses tijolinhos pretos, e a ideia na real original era pintar as paredes aqui de preto, eu queria pintar tudo de preto, mas como a casa é alugada, depois eu ia ter que pintar de novo pra entregar a casa, depois que finalizar o contrato e tudo mais, então ia dar um trabalho, um transtorno, e aí eu acabei pesquisando e vendo esses wallpapers 3D aqui, aí eu testei, eu colei, e eles não deixam mancha na parede, então dá pra colocar, depois dá pra tirar, suave, a gente fez o teste, e aí eu cobri metade do quarto pra cá com esse wallpaper 3D, a ideia depois é preencher na verdade o quarto todo, a ideia é preencher o quarto todo, só que, enfim, ainda tô deixando essa ideia em aberto, porque dá trabalho pra caramba, eu só fiz aqui realmente porque era o cantinho pra gravar e tudo mais, então tinha que ter, mas eu acho que também ficaria legal com o tempo, enfim, tem tempo pra isso, depois eu posso forrar todas as paredes aqui com esse mesmo wallpaper, vai ficar um quarto da hora. Então aqui é o cantinho, não mudou muita coisa em relação ao meu setup aí de estúdio, de gravação, eu só comprei esse softbox novo aqui, pra ajudar a dar uma melhoradinha na iluminação, otimizar espaço também. Muitos de vocês aí gostaram bastante da lamparina marroquina, ela ficou com um adereço estético aqui do estúdio, mas como vocês podem ver, tem uma vela da arte aqui, então é uma vela da arte, e a ideia é, antes de eu sentar pra gravar os vídeos e tudo mais, eu venho aqui acendo a vela e geralmente eu faço uma prece só pra, enfim, canalizar essa energia, canalizar essa luz pra me iluminar, pra assim dizer, nos momentos que eu estiver gravando os vídeos e passando os ensinamentos, as aulas e tudo mais. Então esse aqui é o canto onde eu passo a maior parte do meu tempo, na verdade é o cômodo onde eu passo a maior parte do tempo, então se eu não tô ali gravando ou atendendo, ou editando vídeo, aí eu tô aqui de bobeira assistindo TV, essa TV ainda tá no chão, mas ela vai vir aqui pra cima, tô esperando chegar o suporte. Inclusive, não repare a bagunça, porque mudança é isso, a gente mudou, tem nem um mês na real que a gente mudou, então ainda tô ajeitando várias coisas, ainda tem, ainda tem mobília pra chegar, então tá uma zona ainda. Depois essa TV vai vir aqui pra cima, e aqui é o que vocês veem aí no vídeo geralmente. Aqui eu deixei uma, essa luminária estilo colonial aqui, com uma lâmpada LED RGB, eco, acende a luz do abajur. Eu já tinha isso aqui lá no outro estúdio, mas era um abajur mesmo, e aí pra melhorar a estética do estúdio em si, eu botei ele nessa lamparina aí, achei que ficou da hora. E até algumas pessoas comentaram, eu comentei que a minha ideia aqui era trazer uma estética meio steampunk, né? Trazer umas coisas mais antigas, mais arcaicas, porém ao mesmo tempo com um toque de tecnologia, por mais que isso não apareça muito nos vídeos, mas enfim, eu gosto de ter esse conforto também, então tem muita coisa aqui, comando de voz, RGB, que eu posso mudar as coisas, é frescura minha, mas enfim, eu gosto de ter, torna o espaço mais aconchegante. Quando a gente trabalha em casa, quando trabalha dentro de casa, eu acho que é importante, enfim, ir aos poucos deixando as coisas mais confortáveis possíveis, ou deixando as coisas meio que do nosso jeito, porque, no contrário, você enlouquece, porque, por isso, pô, você vai passar a maior parte do seu dia, se não o seu dia todo dentro daquele lugar, então que seja o lugar mais confortável, mais aconchegante possível. Meu setup de gravação ainda, gravação e edição, etc, ainda continua o mesmo, é meu setup gamer, na verdade, é o setup gamer, meu cantinho gamer também, mas que ao mesmo tempo eu deixo para gravar os vídeos do canal, e daqui para frente as aulas também vão ser gravadas nesse mesmo cenário. Então, minha máquina aqui, estou operando com um Dell G15, 16 de RAM, Ryzen 5, e uma RTX 3050, de placa gráfica, e aí tem os meus outros gadgets, essas coisas aí que eu uso para jogar, nas várias vagas. Câmera ainda mantém a mesma, é a minha Canon T7, velha aí, de guerra, está comigo desde o início desse canal. Talvez esse ano eu mude de câmera, não sei ainda, porque, talvez eu queira trazer um pouquinho mais de qualidade. e aí aqui gravando para vocês, eu estou com a GoPro, então a Canon fica para gravar fixo, no cenário, e para as lives também, e aí a GoPro eu deixo para fazer vlog, ou para gravar vídeo outdoor, geralmente. Então, esse aí é o novo estúdio, por assim dizer, o novo velho estúdio. Tentei melhorar algumas coisas aí, digo, tentei, porque ainda precisa de alguns adendos, um pouco em relação à acústica. Então, eu forrei essa porta aqui com a espuminha acústica. E nas frestas, temos o Veda Frestas. Isso deixa a porta praticamente selada, para o barulho que tem lá na casa. Então, se alguém estiver, por exemplo, na sala, assistindo TV e tudo mais, o barulho não vem para cá, eu posso gravar de boa, ou eu posso também gravar até de madrugada, que eu particularmente gosto de gravar de noite, eu sou mais ativo à noite, então, os vídeos que vocês veem aí, muitas das vezes, eles são gravados madrugada dentro. Então, eu posso trabalhar aqui de boa, e não incomodo no restante da casa também. E aí, foi feito isso aqui, mas ainda tem um pouco de eco, tem um pouco de eco, ainda preciso melhorar algumas coisas aqui. Provavelmente, eu vou botar uma cortina acústica aqui, porque, por mais que a porta, ela esteja bem vedada, acústicamente falando, a janela ainda está passando, às vezes, latido dos cachorros, ou os motoboys passam acelerando na rua, ainda está saindo um pouco no vídeo, então, acho que a solução aqui vai ser uma cortina acústica, só para dar uma segurada a mais, depois o resto aí eu me viro ali no áudio. Esse quarto é uma suíte, aí tem um banheirinho aqui. Então, esse é o nosso quarto principal aí. Vai ser nele, lembra que, no vídeo anterior, lá da introdução da nova temporada do canal, eu falei que eu quero fazer uma série de vídeos, onde eu vou fazer de novo, todas as minhas ferramentas da magia cerimonial, só que usando o menor orçamento possível, o menor espaço possível. Eu ia mostrar para vocês que dá para fazer magia, alta magia dentro do próprio quarto, então vai ser nesse quarto aqui, vocês vão ver os vídeos. Provavelmente eu vou tirar essa cama daqui, na real nem cama é, ainda não chegou a minha cama, aqui é só dois colchões empilhados, então, tipo, eu vou provavelmente levantar a cama, para liberar esse espaço aqui, para poder encaixar nesse espaço aqui, que vocês estão vendo, um círculo e um altar. Depois eu vou, enfim, mostrar aí quando esse projeto de vídeo começar, mas é aqui também que, que vai ter uma produção de conteúdo futuro aí. Vamos lá para o resto da casa, então, deixa eu dar uma, uma mostrada aí, tentar não enrolar muito para o vídeo não ficar, muito grande. Aqui na primeira porta, é o templo, mas eu vou deixar para o final, tem que deixar o melhor para o final, obviamente. Eu preciso botar uma lâmpada nesse corredor, porque, eu botei o quadro dos Olímpicos, ó, tem um quadro das ilustrações de todos os sete Olímpicos aqui, eu ainda vou colocar mais uns quadros aqui, nessa parede aqui do corredor, mas eu esqueci de comprar essa lâmpada aqui, então, depois tem que pegar essa lâmpada. Aqui é o segundo quarto Barra Estúdio, é o quarto Barra Estúdio da Adê. A Adê está aí fazendo aula? A Adê está em aula de ukulele ali. É que tem o setup da Adê, o estúdio, onde ela vai começar a fazer também as lives dela, e os projetos dela. Também a gente fez um tratamento acústico amador, vai ali na parede ali, porque faz divisa com a minha parede, onde é o meu estúdio. Então, a gente consegue, ela pode estar fazendo live, eu posso estar fazendo meus vídeos, e não vai interferir, não vai afetar, em relação ao barulho. É o setup gamer dela também. E aqui, foi uma das coisas mais interessantes desse quarto. Deixa eu só fechar a porta aqui. Nessa porta, a gente também deu uma lacradinha aqui com espuma. Uma das coisas mais interessantes desse quarto aqui foi essa cama suspensa, porque é um quarto bem pequeno, e aí a gente conseguiu achar uma pessoa aqui em Curitiba que fazia esses móveis planejados, a gente fez uma cama suspensa. Então, tem todo esse espaço aqui pra setup, e ainda tem mais uma cama aqui em cima, pra de repente, quando uma visita vier e quiser dormir, aí tem uma cama aqui em cima suspensa, e também, e também quando a Adê quiser dormir ali, porque como eu falei, eu sou um cara, nossa, tudo escuro, aí, tá melhor. Eu sou um cara que é mais ativo à noite, assim, eu gosto de trabalhar à noite, e aí, às vezes, a Adê quer dormir cedo, e eu quero ficar gravando, trabalhando até tarde, então, separar, tipo, dois quartos e dois estúdios foi interessante, porque aí cada um tem o seu espaço, então, quando eu quiser trabalhar ou descansar, enfim, quando a rotina não bater, cada um tem o seu espaço, então, isso torna as coisas mais interessantes aqui no dia a dia. Aqui é a minha sala, agora, finalmente, eu tenho sala, deixei um vídeo do canal ali rolando, tomei vermelho na cara de comprar um sofá, umas coisas e uma TV nova, porque lá na outra casa não tinha, aí, quando eu ia receber visita, não tinha lugar para receber as visitas, agora tem o sofá-cama aqui, tem mais um sofazão lá, desse spoof, comprei uma TV nova, e aqui eu deixo as minhas, minhas parafernálias aí de arte marcial, então, tem minhas espadas, e as, algumas imagens aí da, uma decoração mais oriental, nossa fanart está aqui, e aqui é a cozinha, nem segredo, lá atrás é, área de serviço, ainda está uma bagunça da mudança ainda, mas uns pouquinhos a gente vai ajeitando, deixa eu mostrar o quintal para vocês, antes que escureça, fica quase escurecendo, vou mostrar aqui fora, uma das coisas legais, dessa casa, é esse quintalzão aqui, ó, tem um jardinzinho aqui, para o lado de fora, na calçada mesmo, e tem mais um jardinzinho aqui, para o lado de dentro, tem muita coisa, inclusive, estava conversando com a vizinha, a vizinha veio das Boas Lindas, quando a gente chegou, ela comentou que isso aqui é, erva doce, funcho, eu não sei se é mesmo, porque eu não entendo nada de botânica, eu não entendo nada de planta, eu não sei reconhecer quase nada, mas ela falou que isso aqui era funcho, e funcho é, é erva de arte espessória, se eu não estou enganado, nas Cláudio Cláudio Solomão, tem lá, que é erva de espessório, aí tem bastante coisa aqui, que eu ainda quero, ainda quero ajeitar, a gente não teve tempo ainda, para limpar, para ajeitar, tem muita coisa que ainda está, em potinho de sorvete, em garrafa pet, mas que eu quero comprar, os vazinhos, deixar tudo, replantar isso, tudo em vazinho, mais bonitinho e tal, eu já tenho algumas coisas, que eu andei fazendo aqui, alguns trabalhinhos elementais, que eu andei fazendo por aqui, distribuí alguns cristais, que já tinham consagrados aí também, então, é um bom jardim, acho que com, um relativo esforço aí, um relativo carinho, ele vai ficar bonitão, e aqui eu já consigo também, querendo ou não, trazer um pouco de energia elemental, que é uma das coisas, que eu venho nos últimos tempos, praticando bastante, uma pena, que fica de frente para a rua, então eu não tenho, privacidade nenhuma, de fazer, muita prática elemental, quando eu faço aqui, eu faço mais à noite e tal, queria ficar mais, mais reservado, mais sossegado, mas ainda assim, um espaço que eu quero investir, aprender um pouquinho de jardinagem, enfim, plantar mais coisas aqui, trazer mais vasos, acho que vai ficar bacana, mais uma coisa para, para se ocupar, mas agora, deixa eu mostrar para vocês aqui, o meu projeto que eu quero fazer, que é o projeto principal, aqui eu tenho um quintal, que é todo morado, vocês podem reparar, e não tem nada, está vaziozão, ou seja, é morado, tem espaço ao ar livre, eu posso fazer ritual ao ar livre aqui, o que é muito bom, é muito bom, então se eu quiser fazer, por exemplo, um rito de goete, aqui eu posso fazer um rito de goete ao ar livre, mas essa não é a ideia, essa não é a ideia, a minha ideia é o que? Esse canto que vocês estão vendo aqui, essas duas paredes, que não tem nada, é só concreto, o chão também é concreto, tudo mais, eu quero montar, transformar isso aqui, na verdade, num espaço de poder, para prática elemental e xamânica, que nem eu comentei com vocês lá no início do vídeo, qual que é a minha ideia? Eu vou forrar isso aqui, então vou gastar uma nota em floricultura, mas eu quero forrar isso aqui de planta, então vai ter vegetação ali, pendurada, quero fazer aqui de repente um círculo, fechar isso aqui de vaso, de planta, enfim, trazer cristal, trazer pedra de cachoeira, enfim, tentar arborizar isso aqui, da melhor maneira possível, para transformar isso aqui num espaço de poder, num espaço de prática, uma das coisas que eu quero montar também, é uma fonte, então vai ter uma fonte de água fixa, uma fonte que eu vou consagrar, só para trabalhar com os elementais, ou com as energias do elemento água, lá na outra casa, eu morava na praia, então quando eu queria fazer um contato com algum elemental da água, eu simplesmente ia até a praia, e fazia lá, aqui eu não tenho esse luxo, então o que eu quero fazer é montar uma fonte, uma fonte dessas de jardim, tipo um chamariz, mas com água consagrada, preparado magicamente para isso, e aí eu vou consagrar, provavelmente eu vou botar naquele canto lá uma fonte, e aí vai ter toda a arborização, todo o espaço aqui, vou botar umas tochas na parede, vai ficar um negócio bem legal, talvez a gente pinte essas paredes ainda, não sei, mas eu tenho umas ideias bem legais para fazer aqui nesse espaço, e acho que isso vai ser interessante, porque muitos de vocês talvez tenham essa dúvida, de como é que eu pratico magia elemental, se eu moro no meio urbano e tudo mais, agora eu também estou morando no meio urbano, então vai ser uma experiência edificante para mim, edificante interessante, de poder testar isso, e de poder adaptar a minha prática no meio urbano, então talvez isso sirva de inspiração para vocês também, que de repente tem um espacinho ali, uma sacada, um cantinho da casa ali, que está livre, para que vocês possam preparar, montar esse lugar, e adaptar esse lugar, para fazer um espaço de prática elemental, então vai ser interessante vocês verem isso, por isso que eu quis mostrar aqui, eu não mexi em nada, do jeito que eu peguei a casa está aqui, e eu vou reformar tudo isso aqui, vou arborizar, e vou colocar a fonte, isso aqui vai virar um baita de um espaço, muita aula de magia elemental, vai ser gravada aqui, está faltando aula de magia elemental, assuntos, vídeos, conteúdo de magia elemental, aqui para o canal, a maioria que tem que estar na escola, e aí eu quero mudar isso, e trazer mais uns, mais uns vídeos aí, de magia elemental, mas aí vai ser naquele espaço, aí eu vou montar esse espaço, só para isso, e vocês vão acompanhando, a transformação dele na íntegra, eu vou fazendo alguns vlogs a mais, alguns vídeos, para ir atualizando vocês, mostrar para vocês, como é que está ficando, a bateria da câmera está acabando, deixa eu lá mostrar para vocês, o tempo antes que acabe, vou tirar o tênis aqui, vai estar um pouquinho escuro, pior que a janela, já está escurecendo aqui, Curitiba, não sei se é a estação do ano, não sei, mas Curitiba escurece muito rápido, deixa eu fechar a porta aqui, esse é o meu novo templo, antes que vocês perguntem pessoal, está tranquilo, eu estou gravando aqui, mostrando espaço de poder para vocês, mas eu ocultei muita coisa, então tem muito mais ferramentas, alguns talismãs, que estavam espalhados por aí, nos altares, mas que eu ocultei obviamente, por questão de segurança, questão de privacidade, antes que perguntem também, o que é um círculo de goete, é pendurado na parede, isso aqui é só estético, só enfeite, esse é um círculo cenográfico, que eu usei no curso de goete, para demonstrar consagração, e ativação e tudo mais, usava ele de cenário, se vocês lembram, usava esse aqui de fundo, como cenário, aí acabou que como eu montei o cenário novo, isso aqui ficou ocioso, parado, pensei, vou deixar no templo, para enfeitar, só para preencher essa parede branca, que tinha aqui, estou usando ainda, círculo de pitamera, já tem aí, três anos eu acho, talvez, que eu esteja usando, três anos para mais, o círculo do pitamera, desculpa aí, vai estar bem escuro, mas enfim, acho que dá para mostrar aqui para vocês, eu pretendo no futuro atualizar, estou gostando muito, acho que até agora, é o meu círculo favorito, eu me conectei muito bem, com o círculo mecanismo, de funcionamento, do círculo do pitamera, mas pode ser que no futuro, eu mude o material dele, porque agora, ele está em lona, está em lona, e funciona obviamente, tenho todas as minhas experiências com ele, mas, eu acho que dá para ser melhor, essa questão, sempre que eu consigo fazer as coisas, de uma maneira melhor, eu procuro fazer o melhor possível, caprichar, então quero mudar talvez o material, ainda estou estudando outro material, tecido, não sei, porque o círculo do pitamera, tem aquela questão, de ficar preenchendo, então a gente vem com giz, e preenche, as informações, correspondentes dos dias, horários, as influências elementais, e tudo mais, então ainda estou estudando, um material, para fazer círculo mágico, eu possa fazer, confeccionar um outro círculo, do pitamera, esse é um círculo grande, dois por dois, me atende perfeitamente, porque eu compartilho o círculo com a AD, que normalmente participa, para guiar mediunicamente, ou me ajudar mediunicamente, esse altar aqui, ele é um altar neutro, o que eu quero dizer com altar neutro? aqui é onde eu trabalho tudo, então aqui é onde eu faço, ritualística angelical, planetária, goete e tudo mais, tem a minha tábua de tritênios aqui, e a baqueta e tudo mais, então esse aqui é um altar, para trabalhar ritos, de um modo geral, e aí eu tenho outros dois altares, espalhados por aqui, esse altar aqui, é o meu altar de Marte, então ele é um altar fixo, eu já tinha na outra casa, agora eu deixei ele maior, separei o meu antigo móvel de altar, eu separei só para esse altar de Marte aqui, são duas energias, que eu trabalho com muita frequência, Marte e Saturno, então eu deixei um altar fixo, com os talismãs, com os selos, as identidades, enfim, com o portal aberto, para trabalhar só com isso, então toda terça-feira, praticamente, eu estou fazendo ritos aqui, todo sábado, eu estou fazendo ritos, nesse altarzinho menor aqui, mais uma vez, desculpa, porque essa lâmpada aqui, ela é uma daquelas lâmpadas coloridas, Wi-Fi também, mas ela, não sei o que que deu, ele que bugou, não estou conseguindo mudar a cor dela, ela dele está meio escura aqui, esse altarzinho aqui, eu ainda vou mudar ele, vou deixar ele mais alto, quero deixar ele na mesma altura, desse outro altar aqui, e aí é um altar fixo, para energia de Saturno, altar fixo para energia de Marte, círculo mágico, está aqui, consigo usar, esses dois altares aí, da melhor maneira, e aí esse altar aqui, é um altar neutro, como eu falei, que eu vou trabalhar, ritualísticos de modo geral, mas é que fica um altar reservado, para as energias que eu mais tenho afinidade, que eu mais estou chamando, que eu mais estou trabalhando, esse móvelzinho aqui, esse roupeiro, é onde eu guardo vela, incenso, mais o restante dos materiais e tudo mais, ali também tem mais umas caixas no cantinho, tem mais os materiais, tem toalha de altar e tudo mais, pantáculo de eixo, não sei se vai estar aparecendo direito, tem aqui o quadro do Elimita, que a Ad pintou para mim, que era do antigo estúdio, ainda estou atrás de giz, quero comprar essa semana giz, quero rabiscar alguns sigilos, algumas coisas aqui nessa porta, provavelmente o rabiscar de giz também, com alguns símbolos de poder, esse roupeirinho aqui, eu pintei tudo, isso aqui era branco, eu pintei de preto, isso aqui era de outra cor, eu pintei de preto também, eu tentei padronizar tudo na mesma cor, que era a cor do círculo, as cores do círculo, preto, branco e dourado, e aí como as paredes já eram brancas, eu pintei todos os móveis de preto, todas as toalhas de altar, também são pretas, e alguns detalhezinhos, pintei de dourado, e o chão forrei de carpete preto, então, com certeza não vai aparecer, mas é carpete preto, horrível de limpar, pensem bem aí, antes de botar carpete preto em algum lugar, é ruim de limpar, tem que limpar praticamente todo dia, todo dia eu estou passando aspirador, sempre que eu vou fazer algum rito, alguma meditação, já venho, já passo um aspiradorzinho, mas em relação a conforto, qual que era a minha ideia aqui? a minha ideia era trazer um lugar mais aconchegante, eu sentia um pouco de falta disso do meu antigo local de prática, que era deixar as coisas mais aconchegantes, então, esse é um espaço maior do que o antigo que eu tinha, mas eu consegui preencher ele bem com os altares, com as coisas, e forrei com carpete e tudo mais, e isso deixou o lugar de prática muito mais aconchegante, então eu me sinto muito melhor de estar aqui dentro, às vezes nem estou fazendo ritual, às vezes eu venho aqui e fico sentado ali no chão meditando, ou pensando na vida, ou elaborando algum projeto, alguma coisa ali, então é um espaço que eu quis montar dessa vez, para ter o máximo de conforto possível, acho que isso é importante, quando a gente tem essa oportunidade, de ter um espaço só para a prática, a gente dá o nosso toque, a nossa cara, então trazer um pouco de estética, trazer um pouco de conforto, acho que isso é fundamental, para a gente se conectar com o espaço, o templo ainda está na real 95%, tem algumas coisas que eu vou mudar, mudar não, acrescentar, vocês estão vendo que tem duas imagens aqui, tem a imagem de Rafael, e a imagem de Mihael, isso aqui eu ganhei de presente, da minha mãe, já tem um tempo aí dos antigos aniversários, eu quero colocar um oratório de parede aqui, aqueles oratórios suspensos, outro aqui, cada canto da parede vai ter um oratório, do lado eu vou colocar a estatueta de Mihael, e o seu respectivo selo, do outro lado eu vou colocar a estatueta de Rafael, o seu respectivo selo, e aqui nesses oratórios suspensos, eu vou deixar um espacinho também para acender vela, então vamos supor que eu quero fazer uma prece, um contato mais simplificado com o Mihael, vai ter aqui a estatueta dele com selo, eu venho, consagro uma vela, acendo uma vela, faço uma prece, fica mini altares suspensos, vai, então em cada canto dessa janela, vai ter esses dois mini altares suspensos, depois eu mostro lá no Instagram, conforme eu for fazendo, e aí eu vou botar as estatuetas ali, e aqui tem mais algumas coisas, tem o meu grimório, bíblia, adaga, tá aqui, enfim, tá meio espalhado por aí as ferramentas da arte, mas esse é o meu espaço novo, provavelmente algumas aulas, alguns vídeos do canal futuramente vão ser gravados aqui dentro, por mais que a acústica aqui esteja uma bosta, fica tudo a voz, tudo bugado por causa do eco, mas é um espaço que eu montei aí também para fazer o uso, obviamente no meu dia a dia, mas provavelmente também, assim como foi lá no outro, eu vai eventualmente, não sempre, trazer algumas aulas, algumas demonstrações mais práticas e tudo mais, para os cursos e para os vídeos do YouTube, de forma geral. Essa lâmpada aqui também é daquelas RGB, eu estudei cromoterapia um tempo, eu sempre gostei da aplicação da cromoterapia, aí essa lâmpada aqui ela muda de cor, e eu sempre deixo ela acesa, numa cor correspondente, ou numa cor que eu quiser, enquanto eu estou no preparativo, quando eu estou meditando ainda, eu estou organizando o altar, eu estou consagrando as coisas, depois quando eu vou começar o rito eu apago, mas eu consigo gerar essa atmosfera, como as paredes são brancas, reflete bem, então se eu boto uma luz vermelha aqui, o tempo fica todo vermelho, fica uma atmosfera toda vermelha, isso traz uma energia, uma conexão bacana também. Enfim, algumas frescurinhas aí, alguns detalhes que eu fui acrescentando, mas é isso rapaziada, vinte e poucos minutos de vídeo já, acho que eu vou encerrar por aqui, espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho aqui dos bastidores, muita coisa nova vai vir ainda, eu estou ansiosaço para fazer aquele espaço ali fora, eu quero mostrar para vocês na íntegra, quero fazer os testes e tudo mais, enfim, das práticas de magia elemental, eu acho que vai ser interessante, então eu queria compartilhar com vocês para mostrar como que está agora, e também como que vai estar no futuro, então vai ser interessante a gente analisar essa cronologia, de como que vai sendo construídas as coisas, enfim, estou ansioso aí, estou feliz que está de volta, obrigado pelo apoio, o último vídeo aí também teve muita, muita gente comentando aí, apoiando, que estava sentindo falta e tal, e que me parabenizou aí pela volta no canal, então só tenho a agradecer a todo mundo pela força de sempre, não mais é isso, a gente continua nos próximos vídeos, espero que tenham gostado, até mais, valeu! Tchau! Tchau!